E os portões do histórico Palácio do Catete, atual Museu da República, estão abertos para a cultura. É a edição 2016 da Arte Rio. No olhar da Maria, a curiosidade ao ver que o verde do jardim onde passeia todos os dias ganhou mais cor e movimento. É bom porque eles comecem, né, já tem um sentimento assim em relação à interação da natureza com a arte, eu acho bacana. Não foi só a pequena Maria que notou. Os jardins do Museu da República, na zona sul do Rio, estão diferentes. Em um chafariz há uma sereia mergulhada. O outro está cercado por embalagens de isopor. E no meio do lago, uma mesa de costura rodeada de fios vermelhos. Nesse tempo que eu fiquei visitando o parque, olhando todos os espaços, eu percebi que o lago era um lugar onde as pessoas sentavam para contemplar, né. E esse tempo mais lento da contemplação é que eu acho que tem muito a ver com o universo da costura, que é um universo que eu trabalho. E aí veio a ideia de montar essa mesa de costura no meio do lago, tecendo essas linhas para o espaço. Até domingo, vir passear no Museu da República vai ser um programa diferente. A ideia da exposição é que o público possa interagir com as obras de arte. A gruta, por exemplo, se transformou em uma experiência sensorial. E para descobrir o que tem lá dentro, só se arriscando. Para o artista é importante que as pessoas se sintam dentro da obra. E a interpretação dela cabe a cada um. De entranhas, de órgãos mesmo, né, parece uma coisa do interior do corpo. E isso também é o feedback que a gente tem recebido. É mais recorrente, mas está aberto. Se alguém falar, imaginar outra coisa, é para isso que a gente propõe. O receio é só para dar o primeiro passo. Depois entra todo mundo na brincadeira. Você entra e acha que vai continuar, entrar num buraco e depois entra nesse mundo cor-de-rosa.